Suave galera, aqui quem fala é o Vemacedo e dessa vez eu trago mais um embate. E esse embate será travado no vídeo de hoje por dois personagens, que quando se fala em batalhas entre personagens de animes, provavelmente boa parte das vezes deve envolver o Goku e entre essas vezes um dos nomes mais citados como seu adversário é o Saitama. O Goku vai ter uma restrição de estar valendo até o Super Saiyajin 3, enquanto o Saitama vai ser basicamente tudo. Então, hoje teremos um embate entre ambos. Então, vamos ao vídeo. O Saitama vai ser o primeiro. Ele é o herói mais poderoso do seu universo, porém nem sempre foi assim. No início ele era um cara normal, mas tudo mudou quando ele encontrou um garoto sendo atacado por um cara anguiju humanoide e derrotou esse monstro. Após isso ele começou a treinar, e no fim desse treino ele ficou careca. Dali em diante nasceu o One Punch Man, um herói por diversão. Poderes. Os poderes de Saitama são derivados de suas capacidades físicas, e suas características são Super Força, Super Velocidade e Resistência. Essas características garantem atributos bem elevados, então vamos aos feitos, começando pelo poder de ataque. Que vai ser dividido entre duas partes, o poder destrutivo e a força física. Que eu achei bom avisar isso, porque geralmente eu não cito que ele é dividido nesses dois atributos. Porém, como o Saitama só se resume a força bruta, absurda, vamos lá. O Saitama possui uma grande força física, sendo capaz de destruir um meteoro com um único soco, sendo esse meteoro uma ameaça para toda a cidade. Ele também se mostrou apto a erguer a base dos vilões, com um tamanho semelhante ao de uma montanha. Ele também derrotou um gigante com um único soco, sendo potente o suficiente para, na queda do gigante, ter destruído mais uma cidade. Que o gigante já tinha destruído algumas antes. Mas seu maior feito, com certeza, é refletir o ataque de Boros. E com a pressão do seu soco, dividir as nuvens em escala multicontinental. Em uma luta onde o Saitama foi muito superior, sendo que Boros era, por si só, poderoso o suficiente para varrer a superfície do planeta inteiro. E Saitama o humilhou durante a luta. Resistência Resistência é seu atributo que eu diria ser o mais, digamos, explorado até. Visto que ele saiu ileso de praticamente tudo que ele enfrentou. Ele resistiu a uma surra de socos de um gigante, que anteriormente tinha destruído uma cidade com balança de braços. E eu digo surra, porque basicamente ele só tomou soco e basicamente isso é surra. Apesar dele não ter sido ferido. Mas tudo bem. Ele também resistiu a telesnese da Tatsumaki, que tem basicamente poder suficiente para puxar um meteoro de fora do planeta e arremessar especificamente em um monstro. Mas novamente seu maior feito se deu em sua luta contra Boros, que aplicava diversos golpes em Saitama e Saitama resistia, sendo um golpe desses fortes o bastante para mandar o Saitama até a lua. E por falar em mandá-lo até a lua, vamos para o próximo atributo, que é a velocidade. O Saitama também possui uma grande velocidade. E embora não tenha muitos feitos nesse atributo, alguns são interessantes, como por exemplo, subjugar completamente o Sonic da velocidade do som. Em percepção, sendo capaz de bloquear seu golpe, mesmo com a lâmina a milímetros de seu olho. E também em movimento, ao mover sua cabeça rápido a ponto de superar o sonho. Mas ele possui efeitos melhores, como quando ele voltou da lua até a terra em alguns segundos. E em combate, como ele conseguiu desviar dos golpes do Flash chamativo. Habilidades Ele não possui habilidades úteis nessa luta, mas vale mencionar algumas variações de seus golpes, que vão até a classe séria, e também a sua aparente visão noturna. Combate Saitama não possui habilidades marciais. Agora que o primeiro lutador foi apresentado, vamos ao seu adversário. Kakaroto é um Saiyajin Um alienígena oriundo de um planeta extinto, o planeta Vegeta. Ele foi enviado à terra quando bebê, para exterminar toda a vida no planeta, porém ele acabou perdendo a memória e criado entre os humanos. E recebeu seu nome de Son Goku. Ele possui grandes poderes, então vamos a algumas características. Super Força Super Resistência Super Velocidade Manipulação de Iki, que permite soltar rajadas de energia e amplificar seus atributos físicos. Teletransporte e transformações que multiplicam ainda mais seus poderes. Dado isso, vamos aos feitos. Começando pelo poder de ataque, que como eu disse anteriormente, é dividido em poder efetivo e força. A força de Goku é extrema. Ele é forte o suficiente para nocautear o Hikomi com uma cotovelada, sendo que o Hikomi era resistente a ponto de tancar um ataque de Kido Vegeta, que nessa época só destruia planetas. Ele também possui alguns feitos de levantamento de peso interessante que vão aparecer na tela. Entre eles estão, por exemplo, ele resistir a pressão de um buraco negro. Mas eu não vou utilizar esse feito porque eu não estou querendo utilizar muitas coisas do Super. Mas tudo bem. Alguns feitos da saga do Zé vão aparecer aí na tela. O poder destrutivo agora é... Ainda na saga dos Saiyajins, Goku superou o Galik-ho do Vegeta, que iria destruir a Terra ao utilizar esse ataque. E Goku o superou com o Kamehameha utilizando seu Kaioken para aumentar seu atributo. Seu poder. Além de que, durante sua luta contra o Frieza, ele superou completamente o vilão, que antes de sua forma final, já tinha poder suficiente para causar destruições em escala estelar. Resistente. Goku é tão resistente quanto é poderoso, já que seus atributos vêm diretamente do seu Ki. Mas vamos a alguns feitos. Com seu Ki focado, ele é capaz de bloquear ataques da espada de Trunks com seu dedo. Sendo essa espada capaz de cortar o Frieza, que tinha sobrevido à explosão de um planeta, mesmo estando quase esgotado. E Goku também resistiu a rajadas de Ki do próprio Frieza na cara, o que garante que o Saiyajin também seja bem resistente. Velocidade. Esse atributo no Goku geralmente cria algumas tretas, mas vamos a alguns feitos. Ele é capaz de se manter em combate com personagens como Cell, Vegeta e Frieza. Em sua luta contra o Frieza, Goku foi capaz de bloquear vários feixes de Ki, que Piccolo já havia comparado antes com feixes de luz. Além de que Vegeta na forma base foi capaz de superar um desses feixes e salvar o Gohan. Habilidades. Goku é bem versátil, possuindo rajadas de Ki, que o permitem executar várias técnicas, como Kamehameha, Genkidama, ou só soltar diversas rajadas de energia em sequência. E essas rajadas de Ki podem destruir atonicamente seus inimigos, visto que, por exemplo, uma Jinbu se regenerava a nível molecular e uma Genkidama era o suficiente para obliterar completamente ele, o desintegrando. Ele também pode amplificar seu nível físico com suas transformações, de Super Saiyajin e Kaioken, sendo que nessa batalha o Super Saiyajin só vai estar valendo até o Super Saiyajin 3. Combate. Goku é um grande artista marcial que treina desde sua infância. Agora vamos para a análise dessa luta. Começando pela força física, que é um grande atributo dos dois, com Saitama sendo capaz de rebatar um ataque que iria varrer a superfície do planeta como o maior feito. Porém, o Goku nocauteou o Rikome com um único golpe, sendo que Rikome foi capaz de receber rajadas de Ki do Vegeta, que já na saga dos Saiyajins destruía planetas. Poder destrutivo é algo que o Saitama não tem, então o Goku leva uma vantagem nesse subtópico também, visto que ele tem rajadas de energia, que ainda na saga dos Saiyajins já rivalizava e no caso até superou um ataque destruidor de planetas do Vegeta. Sendo assim, o poder de ataque é ponto para o Goku. Resistência Saitama saiu praticamente ileso de tudo que recebeu, porém os ataques mais poderosos que ele teve que tancar foram de escala multicontinental, sendo escalado ao próprio Boros. Mas Goku na saga do Frieza era capaz de resistir a ataques de Ki Nakara, sendo que Frieza era capaz de destruir planetas e foi completamente superado por Goku. O que dá mais um ponto para o Saiyajin. Velocidade Ambos tem efeitos que escalam como próximo ou acima da velocidade da luz, o Goku por bloquear as atajadas de Ki, do Frieza e Saitama por ser capaz de desviar e superar o flash da velocidade da luz, né? Bom, tem euricamente é flash chamativo, mas vocês vão entender porque é flash da velocidade da luz, com facilidade. Mas o quão rápido exatamente eles são? Bom, alguns cálculos mostram valores, então vamos a eles. Começando pelo Goku. Bloquear os ataques de Frieza renderam para o Goku uma velocidade de 7 vezes a luz na forma base. No caso do Saitama, nós temos que chegar até a velocidade do flash para escalar a sua velocidade, já que o Saitama não tem por si só feitos nessa escala. Durante uma luta, o flash foi capaz de fazer tudo ao redor dele parecer congelado e seu feito foi calculado como 55% da velocidade da luz. Como cálculo baixo e no alto, no maior assim do cálculo, foi 4 vezes a velocidade da luz. E levando em conta que o Saitama era capaz de desviar de seus golpes para colocá-lo, tipo, bem facilmente, para colocá-lo como 4 vezes a luz, ou sendo bem mais generoso, posso até dobrar esse valor, visto que Saitama estava bem casual, ele poderia fazer 8 vezes a luz. Porém, é aí que entra uma coisa do Goku chamada transformação. Ao entrar no Super Saiyajin 1, seus atributos aumentam em 50 vezes, fazendo com que sua 7,8 vezes avançada à luz irá em 390 vezes a luz. Ou seja, mesmo escalando o Saitama duas vezes mais rápido do que o ápice do flash, ele poderia superar a avançada do Goku base por pouco, mas com uma transformação de Super Saiyajin 1, o Goku levaria uma vantagem gritante. Portanto, mais um ponto para o Saiyajin 1, o Goku é bem mais versátil, já que o Saitama simplesmente resolve tudo na sua força física, enquanto o Goku tem diversas técnicas e atributos podem ser ampliados com transformações também. Combate, o Saitama nunca demonstrou habilidades marciais, já que na real ele nunca precisou disso, enquanto o Goku treina a virgem, influencia em artes marciais e enfrenta personagens que também são absurdamente poderosos com artes marciais. Então, mais um ponto para o Goku. Conclusão Vamos ao fim dessa análise, então. Como ambos têm uma limitação de necessidade de um oxigênio, isso é um povo que pode ser explorado pelos dois nessa luta. Além desse meio, o Saitama ainda poderia finalizar o Goku se ele estivesse com uma guarda baixa, visto que com essa guarda baixa os Saiyajins não são resistentes naturalmente. Como, por exemplo, pode ser ferido por coisas bem abaixo do que eles estão acostumados a trancar numa luta. Mas isso é bem improvável, já que no meio de uma luta isso provavelmente não aconteceria. Porém, o Goku tem mais maneiras de finalizar o Saitama. Ele poderia derrotar o Saitama com um golpe físico, visto que seus atributos são superiores. Ele também poderia finalizar com suas técnicas como Kamehameha ou Gekidama, desintegrando ou mandando o Saitama para fora do planeta. Além de sua superioridade marcial clara garantir uma vantagem, ele ainda poderia ficar mais forte durante a luta com suas transformações de Super Saiyajin ou Ukaio-ken. Resumindo, o Goku tem uma chance bem maior de vencer essa luta. Portanto, o vencedor desse embate é Goku. Se você gostou, deixe seu like se discorda do resultado, argumente o porquê. Caso eu esteja errado, eu possa estar refazendo o vídeo e caso tenha uma mudança muito grande nos atributos do Saitama, eu possa estar fazendo um segundo round. Então, é isso. Se inscreva no canal. Até a próxima e tchau!